Olá, sou Carlos Delich, presidente da CEDEF, região América do Sul. No próximo dia 25 de novembro, eu participarei do seminário Autodata Brasil Elétrico. Nele, falaréis sobre como a CEDEF está impulsionando a electrificação de veículos com diversas soluções de sistemas integrados ao redor do mundo. Entregamos uma amplia linha de soluções híbridas e totalmente elétricas para os variados segmentos de veículos e também máquinas fora da estrada. Junto a outros colegas da indústria automotiva brasileira, participarei do panel Como os sistemistas estão se preparando para o futuro? Em que abordaremos os potenciais e desafios deste mercado e como podemos contribuir para converter a eletricidade em propulsão veicular eficiente e dinâmica? Hoje, não há como falar de mobilidade sem mencionar eletrificação, direção autônoma e segurança, características que irá contribuir para uma mobilidade limpa, segura e sustentável, com qualidade e tecnologia. Eu convido você a participar conosco este encontro e entender como a CEDEF está construindo a nova geração de mobilidade. Espero por você. Até lá.